Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web. Nessa videoaula eu vou estar demonstrando para vocês como que a gente pode fazer a modelagem do nosso sistema no Workbench. Antes de a gente começar, vamos então criar um diretório na nossa pasta Desenvolvimento para guardar a modelagem da nossa aplicação. Então, a bom gerenciador de arquivos de vocês, no meu caso o Windows Explorer, vai em C2.desenvolvimento. Já vai ter cinco pastas que já foram criadas em videoaulas passadas. Então, agora eu vou criar o sexto diretório clicando com o botão direito, indo na opção Novo, Pasta. E aí eu vou chamar de Modelagens, essa pasta. Então, dentro dessa pasta Modelagens é que eu vou salvar os meus modelos. Agora, então, criado o diretório, eu vou estar abrindo o Workbench. O Workbench, ele foi instalado na videoaula de MySQL. A gente chegou até a navegar um pouco nele aí, brincar um pouco com ele. Então, aqui ele abre para nós as conexões e abre o Models. O que me interessa nessa videoaula é a aba Models. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone de mais para a gente dar início à modelagem. Ele abre para a gente uma tela inicial, onde ele já cria um database, ele chama ele de MyDB. Se eu quiser, eu já posso salvar. Então, só para garantir, eu vou salvar. Para salvar, basta vir aqui nesse disquete aqui e dar um clique nele. Como vai ser a primeira vez que eu estou salvando, então ele vai pedir para eu escolher o diretório, é o salvar como. Então, eu vou procurar o C2.desenvolvimento. Modelagens. Então, eu vou salvar dentro de C2.desenvolvimento. Modelagens. Vou chamar a minha modelagem de drogaria. No caso, eu vou estar demonstrando para vocês a regra de negócios no sistema de drogaria. Então, a gente vai estar construindo, em cima disso, a nossa aplicação nas aulas futuras. Então, eu vou pressionar aqui o botão salvar. Pronto, está salvo agora. A gente pode começar, então, a fazer as modelagens. Para fazer a modelagem, eu preciso adicionar um diagrama. Para adicionar um diagrama, é só dar um clique duplo nesse botão aqui escrito ADD Diagrama. Então, vamos dar um clique duplo nele. Ele vai abrir para nós uma tela onde eu posso desenhar o meu banco de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estar renomeando a minha base de dados. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, onde está escrito MyDB, aqui na esquerda. Eu vou clicar com o botão esquerdo nele e vou escolher a opção... Desculpa, eu falei errado. Eu vou clicar com o botão direito nele, no MyDB. E vou escolher a opção Edit Esquema. E vou confirmar com um clique esquerdo. Detalhe, pessoal. Nessa ferramenta, ele não tem muito conceito de salvar. Então, você vai digitando as coisas nela, ela já vai atualizando. Então, aqui, por exemplo, eu vou escrever DB, underline, drogaria. Perceba que aqui na esquerda, ele já atualizou de acordo com o nome que eu digitei. Eu não tenho nenhum botão salvar. Então, conforme eu já vou digitando, ele já vai salvando as informações para mim. O nome, então, DB, é uma abreviatura que eu vou usar para database. E o Collation é o tipo de acentuação, no caso, a codificação de caracteres. Eu sugiro deixar o TF8 mesmo, que ele aceita caracteres latinos, então é um dos melhores. Acabado de renomear, o que você faz? É só posicionar aqui no X. Então, nessa ferramenta, sempre se acostuma. Você começou a digitar, ele já vai confirmando as alterações. Ah, detalhe, sempre que aparecer esse asterisco aqui em cima, quer dizer que você fez alguma alteração e não salvou. Então, eu vou apertar aqui no disquete. Aí, sumiu aqui o asterisco. Bem, vamos começar a fazer a modelagem, então, da minha aplicação. Vocês podem fazer a de vocês também. Para começar, eu vou ensinar como eu crio uma tabela. Para criar uma tabela, é só eu vir aqui com o mouse, clicar com o esquerdo nesse ícone aqui que eu estou apontando. Eu clico com o esquerdo nele e depois clico com o esquerdo nessa área aqui quadriculada. Ele vai criar para mim um quadrado que ele chamou de Table 1. Aí, cabe a mim alterar as coisas desse Table 1. Para alterar as coisas do Table 1, é só dar um clique duplo com o botão esquerdo do mouse. Eu vou dar um clique duplo. Ele vai abrir para mim essa área aqui, onde nessa área eu posso editar informações referentes ao meu banco de dados, na verdade, as minhas tabelas. Então, são as propriedades da tabela. Ele vai pedir para mim um nome para a tabela. Por exemplo, minha tabela vai chamar TBL Underline Fabricantes. Então, vai ser a primeira tabela que eu vou criar, vai ser a de Fabricantes. TBL, para mim, é uma enviatura de Table. Ah, é obrigatório seguir essa convenção? Não. Mas é só para a gente estar nomeando de um jeito, seguindo alguma convenção. Aí, eu tenho que adicionar linhas aqui. Cada linha que eu adicionar é uma coluna nova na minha tabela. Para ir adicionando linhas, é só você clicar, dar um clique duplo nessa área aqui que o meu mouse está apontando. Ele já vai criar um campo para você. E aí, conforme você vai preenchendo, você pode ir dando Enter para continuar. Ou você pode ir novamente usando o clique duplo, que ele vai abrindo outras linhas para a gente digitar. Então, aqui eu vou criar, primeiramente, a chave primária. Então, a chave primária, ela vai se chamar Fab Underline Código. Fab Underline Código quer dizer que é o código do fabricante. O tipo dele aqui, eu vou escolher o tipo. É só clicar onde está escrito Int e ele vai permitir eu abrir aqui a minha seleção de campos. No caso, o código meu, ele vai ser autoincremento. Ou seja, vai ser aquele que o banco vai somando o mais um sempre automaticamente para mim. Eu vou colocar a chave primária para facilitar como Big Int. O Big Int é o maior integro que o MySQL tem. Então, quer dizer que ele vai poder criar fabricantes à vontade por um bom tempo, sem ter problemas de tipo de variável. Então, eu vou criar aqui como Big Int. Aí, eu tenho que marcar essas sete propriedades aqui. A primeira, a PK, quer dizer que é uma chave primária. A segunda é o Not Null, para dizer que ele é campo obrigatório. Então, se for campo obrigatório, você marca. Se não for campo obrigatório, você desmarca. O Q é o Unique, ou seja, quer dizer que não pode repetir. O quarto é o BIM, no caso, o binário, se o dado for binário. O quinto, ele é o N, que é um Signed. Um Signed é para você falar, por exemplo, que eu não posso ter, por exemplo, um código negativo. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar, marcar ele como o N, ou seja, quer dizer que ele não aceita códigos negativos. O ZF é o zero fio. O zero fio seria assim. Eu tenho o valor, por exemplo, um. Mas eu queria preencher ele com zeros à esquerda. Por exemplo, três zeros. Então, quando ele for mostrar para mim, ele vai mostrar zero, 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 um. É um recurso interessante, às vezes, você não tem que ficar formatando máscaras na sua aplicação. E o último é o AI, que é o Auto Incremente. Então, eu vou marcar também o AI. Então, o meu código, ele vai ser chave primária. Ele vai ser não nulo. Ele vai ser sem sinal. E ele vai ser Auto Incremento. Vou criar mais um campo, dando um clique aqui. Ele já criou. Vou chamar de FAB Underline Descrição. A descrição, ele vai ser campo texto. Então, eu vou vir aqui substituir. No caso, ele já colocou Varchar para mim. O Varchar é o tipo texto do MySQL. Eu só vou aumentar um pouco o tamanho para 50. Vou falar que o campo descrição, ele é obrigatório. Então, eu vou marcar o não nulo. E não preciso marcar mais nada, porque os demais não se aplicam a ele. Então, essa aqui é a tabela fabricante. E é assim que vocês vão ter que criar. Então, já criei ela. Vou puxá-la aqui do lado, deixar aqui no canto. Acabou de editar, é só pressionar aqui o botão X. Então, eu acabei de editar a tabela de fabricantes. Agora, eu vou criar a tabela de produtos. Uma tecla de atalho para criar seria, por exemplo, você apertar a letra T. Aperta a letra T e clica com o esquerdo do mouse no quadriculado. Pronto. Ele gerou também uma tabela. Para editar ela, clique duplo com o botão esquerdo do mouse. Aí, eu vou criar ela. Vou chamar de TBL Underline Produtos. Os meus produtos, então, eu vou fazer um clique aqui. Vou criar campo a campo. Vou criar o pró-código. Agora, eu vou fazer um pouco mais rápido até, porque eu já expliquei o que é cada um, né? O código, eu vou definir ele como BigInt. Porque ele vai ser o integral grande. Vai ser o BigInt. Ele vai ser chave primária, não nulo, sem sinal e alto incremento. Vou criar mais um campo. Pro, descrição. Detalhe. Eu escrevi Descrical. Por que Descrical? Porque não é bom usar acentuação, nem cartelos latinos, no caso, quando você for nomear tabela, base de dados, colunas, essas coisas. Então, a minha descrição vai ser texto. Então, é Varchar. Varchar 50. Não nulo. É obrigatório. Só isso. Vou criar mais um campo. Ah, detalhe. Perceba que aqui é uma chave. Ou seja, a chave primária. E esse aqui, o losango, quer dizer que ele é um campo comum. Vou criar o Pro, preço. Então, vou chamar de Preco. O preço, se eu vier aqui e editar o tipo, eu tenho vários tipos de reais. Na verdade, eu tenho três. Eu tenho aqui o decimal, o double e o float. O decimal é mais indicado para moedas. Porque no decimal, eu já defino quantas casas depois da vírgula eu quero. Então, eu vou ver aqui, escolher o decimal. Aí, no decimal, eu preciso informar duas coisas dentro do parênteses. Quantos dígitos eu quero e quantos dígitos antes da vírgula e quantos dígitos depois da vírgula. Então, ele funciona assim. Vamos pensar, então, no sistema de drogaria. No caso da drogaria, o produto, um produto, não tem nenhum produto que custe, por exemplo, 10 mil reais. É difícil. Os produtos mais caros, por exemplo, tem, pode até ser que tenha uns 10, mas 100 mil, por exemplo, vai ser muito difícil você encontrar. Então, vamos dizer que o produto mais caro, ele possa custar no máximo 99.999, ou seja, 99.999 tem 5 casas antes da vírgula. Vírgula 99, duas casas depois da vírgula. 5 mais 2, 7. Então, 7. Agora, eu coloco vírgula e quantas casas depois da vírgula? Duas. Então, 7,2 quer dizer que ele tem 7 dígitos, sendo que dos 7 dígitos, 2 são depois da vírgula. Não confundam 7 como dizer que os 7 são 7 dígitos antes da vírgula. Não. São 7 dígitos no total, sendo que 2 são depois da vírgula. Então, na verdade, é 5 antes e 2 depois. Então, eu vou falar que ele é não nulo. Vou colocar aqui, por exemplo, que ele é, no caso, ele é sem sinal. Então, eu vou colocar aqui que ele é unsigned. O demais eu não vou preencher nele. Aí, vou colocar aqui agora a quantidade. Então, pró quantidade. A quantidade eu vou colocar como int, porque é um inteiro menor. Então, vou colocar ele como não nulo e também não pode ter sinal. Pronto. O meu produto ficou assim. Finalizado o produto, a gente vai clicar agora aqui no X. Clicando no X agora, eu vou relacionar essas duas tabelas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou informar que o meu fabricante pode ter vários produtos. e um produto pertence a um fabricante. Como que eu vou fazer isso? Usando relacionamento. Eu tenho vários relacionamentos aqui na esquerda. Eu tenho, no caso, 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, 1 para N, N para M. Então, no caso, esses aqui tracejados são os relacionamentos fracos. Ou seja, quer dizer que quando eu ligar os dois, por exemplo, quando eu ligar fabricante e produto, a chave primária do produto, ele vai como chave estrangeira. Opa, falei errado. A chave primária do fabricante, ele vai como chave estrangeira no produto. Se eu marcar como forte, o que vai acontecer? A chave primária do fabricante vai se tornar também chave primária no produto. Não é o que eu quero. Então, eu vou escolher o fraco. Eu vou escolher esse aqui, que é o pontilhado. Como que eu vou fazer? Eu vou dar um clique esquerdo nele. Aí, eu vou clicar na tabela filha. A filha é o produtos. E aí, eu vou clicar na tabela pai, que é o fabricantes. Pronto. Está feito o relacionamento. Então, clica no relacionamento que você quer, clica na filha, clica na pai. O que ele trouxe? Ele trouxe esse campo aqui. TBL, fabricantes, FAB, código. Esse losango aqui em vermelho é a chave estrangeira, que corresponde à chave primária na outra tabela. Continuando então. Vou salvar aqui só para não perder, clicando aqui no disquete. Agora, eu vou criar mais algumas tabelas. Eu vou criar a tabela de funcionário. Então, eu vou clicar aqui na tabela. E vou clicar aqui no quadriculado. E vou dar um clique duplo aqui no table 1 para editar ele. Agora, então, eu vou chamar ele aqui de TBL, underline, funcionários. Funcionários. Nele, eu vou criar os campos FUN, código, que vai ser do tipo BigInt. BigInt, deixa eu achar aqui. BigInt. Vai ser chave primária, não nulo, sem sinal e autoincremento. Vou criar mais um campo, que é o FUN nome. O FUN nome vai ser o nome do funcionário. Ele vai ser tamanho 50. Não nulo, somente isso. Vou criar o FUN, no caso, CPF. Para que eu vou guardar o CPF? O CPF vai ser utilizado para logar no sistema. Então, eu vou usar isso como sistema de login. O CPF, pessoal, ele tem em torno, mais ou menos, de 11 dígitos. Contando os dois operadores de ponto, e o operador traça que ele tem, 14. Então, eu vou deixar aqui, varchar, 14. Vou marcar ele como não nulo. Agora, vem uma diferença. Eu vou marcar esse UQ dele. Esse UQ quer dizer que ele é único. Ou seja, quer dizer que ele não pode se repetir. O nome de uma pessoa pode se repetir, mas o CPF, não. E vou adicionar aqui mais um campo, que vai ser o FUN senha. A senha vai ser do tipo varchar também. Só que eu vou usar depois MD5 para estar fazendo a criptografia. Então, ou seja, eu vou precisar guardar vários caracteres depois. Por exemplo, vamos deixar aqui tamanho. A senha criptografada, ela fica um pouco grande. Se não me falha a memória, são 32 caracteres. Eu preciso depois confirmar certinho na documentação do MD5. Mas vamos deixar, por exemplo, tamanho de senha, tamanho 40. Vou marcar como não nulo. Vou marcar aqui que ele só é não nulo. E a senha pode se repetir também. Então, eu não preciso marcar o UNIC. Então, se quiser até deixar o tamanho correto, vamos deixar 32, que é o total de caracteres que a senha comporta em MD5. Pronto, criei o funcionário. Acabou o funcionário, clico aqui no X. Agora, eu vou criar a venda. Então, eu vou vir aqui e clicar na tabela. Clicar no quadriculado. Clique duplo no table 1. E aí, eu vou chamar de TBL vendas. No caso, aqui nas vendas, eu vou criar alguns campos. Então, eu vou criar o Vem Código, que vai ser Big Int. Que vai ser Big Int. E vai ser chave primária, não nulo, sem sinal e autoincremento. E vou criar o Venda Horário. O horário... Ah, não poderia usar o horário como chave primária? Poderia. Só que se entrar... Na verdade, eu sempre prefiro usar campos inteiros, autoincremento, como chave primária. Só que se fosse o sistema web, o horário poderia ser um problema. Porque se eu tivesse duas ou mais pessoas acessando o sistema e comprasse na mesma hora, isso seria um problema. Então, eu vou colocar aqui, data. Eu tenho todos esses tipos aqui. Os mais usados é o DateTime e o TimeStamp. Eles servem para a mesma coisa. Eu vou escolher TimeStamp. O TimeStamp serve para a gente, basicamente, definir horas, minutos, dia, mês e ano. Horas, minutos e segundos. E milissegundos. E vou marcar que ele é não nulo. E aí, eu vou colocar Vem. Vou colocar valor total. Esse valor total aqui, eu vou guardar simplesmente para efeitos fiscais. Então, sempre que você tem uma nota fiscal, você tem o valor total da nota. Então, é isso que eu vou estar guardando aqui. Vou colocar ele do tipo... Vou colocar decimal também, 7,2 também. E vou colocar que ele é não nulo, que ele é sem sinal. Pronto. Está feito aqui a minha venda. Então, eu vou pressionar aqui o X. Agora, eu vou ligar o fabricante com o funcionário, na verdade, com a venda. Então, eu vou vir aqui, vou clicar no relacionamento, onde o meu mouse está, um clique esquerdo. Vou clicar no vendas, que é o filho. E vou clicar no funcionário. Pronto. Agora, aqui, na tabela funcionário, eu tenho, no caso, um relacionamento. Ou seja, eu tenho uma chave estrangeira que veio do funcionário. E, por fim, agora, eu vou criar os itens da venda. Então, quando você faz uma venda, você tem vários itens, ou seja, vários produtos. Então, eu vou criar aqui, clicar na tabela. Clicar aqui. Vou dar um clique duplo para editar. Vou chamar de tabela itens. TBL itens. Vou criar um campo, que vai ser aqui, no caso, autoincremento. Então, vai ser o itens, o item, no caso, código. Ele vai ser bigint. Ele vai ser aqui, bigint, deixa eu colocar aqui. Ele vai ser, no caso, bigint, não nulo, sem sinal e autoincremento. Aí, eu preciso guardar a quantidade de produtos que eu quero vender. No caso, aqui, eu vou colocar como inteiro. Então, quantidade, eu vou colocar como inteiro. Vou marcar o não nulo e o sem sinal. E vou guardar aqui o itens, valor parcial. Ou seja, daquele item, quanto que eu estou gastando nele. Então, aqui, ele vai ser, no caso, decimal 7,2. Não nulo e sem sinal. Pronto, finalizei o itens. Vou fechar aqui no X. E vou ligar agora o vendas e os produtos com os itens. Então, eu vou vir aqui, clicar no relacionamento, com um clique esquerdo. Vou clicar no itens e vou clicar na venda. Pronto, primeira chave estrangeira. Vou clicar novamente no relacionamento. Vou clicar no itens. Vou clicar no produtos. Pronto, outra chave estrangeira. No caso, ele tem duas chaves estrangeira ou itens. Eu esqueci de colocar um campo, agora que eu lembrei, aqui no funcionário. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um clique duplo na tabela do funcionário. E vou adicionar mais um campo, que é o função. Fun, função. Ele vai ser varchar, por exemplo, 50. Vai ser não nulo somente. Para que vai ser o campo função? Eu vou fazer alguns bloqueios de tela, do tipo, funcionário não pode cadastrar produto. Só o gerente que pode cadastrar. Então, eu vou mostrar como fazer esse tipo de bloqueio. Então, vou fechar aqui no X. Pronto, está feita a minha modelagem. Esse é o resultado final. Esse é o meu contrato com vocês. Então, até o final do curso, eu pretendo terminar essas cinco tabelas. Fazendo com login, um carrinho de compras e algum mecanismo de proteção. Vou clicar aqui no disquete para salvar. Pronto, finalizei a minha modelagem. Aqui na esquerda, ele mostra para mim, como que ficou, no caso, as minhas tabelas. Se eu quiser agora, eu posso exportar isso daqui para o MySQL. Só para a gente ver uma coisa, vamos clicar aqui nessa casinha, que é o Home. E clica aqui no Local Instance. Dá um clique esquerdo nele. Percebam que aqui, eu não tenho a base de dados criada ainda. Porque ainda eu não fiz a parte de exportação. Deixa eu fechar só isso aqui. Que é de outra coisa que eu estava mexendo. Então, eu não tenho nada exportado aqui. O que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como exportar. Para exportar, é bem simples. É só vir aqui no EER diagramme. Aí, eu vou escolher a opção, deixa eu achar, Database. Aí, eu vou escolher a opção Forward Engineer ou Ctrl-G. Então, Database, Forward Engineer. Cliquei nele. Aqui, ele vai pedir qual é a conexão, ou seja, a instância local. Qual é o método da conexão, TCP e IP. Ele vai pedir o IP, que é local host mesmo. A porta, 3306. O usuário é root. A senha já está no nosso baú. Então, eu não preciso digitar, senão você precisaria digitar. Vou pressionar o botão Next. Aqui, ele pergunta se você quer ignorar alguma coisa. Eu vou deixar padrão, vou deixar tudo desmarcado. Vou pressionar o botão Next novamente. Aí, ele aparece. O que ele vai exportar? Ele vai exportar 5 tables objects. Que foi o que nós fizemos. Então, é só deixar isso aqui marcado. Ou, se você quiser, você pode filtrar. Vou pressionar o botão Next. Aí, ele mostra para nós aqui o código que vai ser gerado. Esse código aqui é o código das nossas tabelas. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, as nossas tabelas criadas. Então, está todo o nosso script aqui. E vou pressionar o botão Next. Aí, ele começa a fazer a conexão. Pronto. Se apareceu esses quatro OK, quer dizer que deu certo a sua conexão. A sua geração. Quer dizer, vou pressionar o botão Close. Volto agora no Local Instance. Aqui, caso não aparecer igual ao meu caso. É só pressionar o refresh aqui, ó. Que é esse ícone aqui que eu vou clicar. Então, pressiono o refresh. Está aqui, ó. Tabela Drogaria. DB Drogaria. Eu expandi ele. Eu expandi o tables. Está aqui, ó. Está criada as minhas tabelas. Por exemplo, ó. Se eu der um clique duplo no Itens. Opa, na verdade, o botão direito no Itens. E eu der um Alter Table, por exemplo. Ele vai mostrar para mim tudo o que eu tinha feito no desenho. Então, eu posso editar aqui também se eu achar necessário. Então, eu posso vir aqui e editar o que eu achar necessário aqui nas minhas tabelas. No caso, eu não vou estar editando nada porque não é do meu interesse. Então, eu vou deixar de boa aqui sem mexer. Então, eu vou dar reverte aqui para ele não salvar as coisas. Vou clicar aqui no X. Então, eu criei aqui a minha tabela. Então, eu já poderia começar a salvar coisas na minha tabela. Por enquanto, eu não vou mexer com as tabelas porque a gente vai fazer isso usando o Hibernate. Na verdade, eu vou mostrar como gerar as tabelas a partir do Hibernate. Tem um jeito que aonde eu, o que eu fizer no Java, ele reflete para mim no banco de dados. Então, vamos deletar aqui o nosso database porque agora ele não vai ter nenhum sentido. Então, é só clicar com o direito no DB Drogaria. Dá Drop Schema. Escolher a opção Drop Now. Pronto. Ele apagou a geração que nós fizemos agora há pouco. O bom de gerar é para ver se está toda certa a sua modelagem. Tem vezes que você começa a fazer e você liga, apaga as coisas e ele pode se perder. Então, se der algum erro na geração, é porque você provavelmente tem algum erro na modelagem. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de compartilhar o canal e a videoaula e nem de dar um curtir aí também no canal e na videoaula. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços. Até a próxima.